Falando de moda aqui na Louvre, hoje nós vamos falar de festa. Eu tô aqui com a Mames, com os lançamentos de roupa de festa que chegaram na Louvre, já que agora é momento de comemorar novamente. Exatamente, agora é aquele momento de festejar, de comemorar, e a Louvre muito contente porque nós fizemos uma remessa maravilhosa, né, linha de vestidos de festa e eles chegaram. Bom, vamos lá, vamos começar falando desse metalizado lindo. E esse vestido nós vamos mostrar um pouquinho do muito que nós temos. A Louvre é uma importadora e por isso a gente tem vestidos lindos e o preço é fantástico. Esse, por exemplo, que a gente vai começar mostrando, nesse estilo, veja, que é de alcinha, e aí ele tem aquela saia ampla, rodada, num tecido metalizado, que conforme você se movimenta ele é prata ou é dourado. Então é um vestido lindíssimo. E veja bem, ainda tem o detalhe que ele tem um bolso faca. É fantástico, um vestido super social, super chique, e você tem um bolso faca onde você descansa a mão quando quer. Ah, bolso é sempre muito bem-vindo em qualquer roupa. Agora, gente, olha esse, esse é um tafetá de seda pura. Esse vestido é uma joia. Esse vestido é um Giovanni, ele é um tafetá de seda pura, num tom maravilhoso, que ele caminha entre o prata e o cinza. Eu não diria que é cinza, ele é mais um prata. Mas ele tem um detalhe, ele é linha fantástico, veja bem. Ele tem uma saia justa embaixo. Lógico que pessoalmente você vai ter oportunidade de ver melhor. Então ele tem uma saia justa ao corpo e sobre essa saia vem essa outra saia que fica ampla, como se fosse uma cauda no vestido. É um vestido lindíssimo, é uma joia. Ele tem o busto todo drapeado. É um Giovanni, uma peça realmente que é uma joia. Agora aqui a gente tem um maravilhoso, pra quem gosta daquele vestido mais junto ao corpo, mais sequinho, em paetê. Exatamente. Daí esse já é aquele vestido que tem uma alcinha mais fina. Esse então todinho em paetê, num tom púrpura muito lindo. E ele é enriquecido com esses trazos, olha, que faz a cintura e depois os acabamentos do decote e da alça. Quer dizer, tem vestidos de toda a numeração, de todas as cores, decotados, com manga, sem manga. Aqui no segundo piso da Louvre, você vai encontrar aquele vestido que você busca, que você precisa, que você gosta. Madrinha, mãe de noiva, aniversário, formatura, todos os tamanhos, todas as cores, com manga, sem manga, do jeito que você busca. Tudo isso aqui na Louvre. Nesse mês de dezembro, o nosso horário é excelente. De segunda a sexta, das nove, até as 22 horas. No sábado, das nove, até as 18 horas. E até nos domingos, nós estamos aqui, das 10 horas às 16. Esperando por você, aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.